Vou encarar? Com certeza. Vamos embora. Vem. 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 Aí. Opa, tudo bem. No vídeo passado a gente estava em busca do trompete da mulher lá, né? Da árvore. Sei lá o que é aquilo. Uma mistura de cervo com passarinho. Vou lá saber. Eu não tenho chifre. Enfim, a gente vai continuar procurando aqui nesse vídeo agora. Estou no mesmo lugar que eu parei no vídeo passado. Então, basicamente, eu não faço a mínima ideia para onde eu tenho que rir, mas bora tentar. Então, bora para o vídeo. Olha, tá aqui. O que eu tinha que fazer aqui, mano? Eu não faço a mínima ideia, tá? Vou ser sincero para você. Mas... Aqui, ó. Só quebrar aqui, bicho. Que burrice, velho. Ó, a gente bate aqui, ó. Pau. Pau. Ok. Deixa eu só testar uma teoria minha. Eu estou querendo testar rapidinho. Uhul. É, deu muito certo não, tá? Eles não se matam, não. Esse bicho aqui é imortal. Por um corvo que... que ceifa espíritos? Almas? Sei lá. Esse tem um negócio aqui no chão, né? Ele não consegue cefar uma daquele treco ali. Pera. Por que que está aparecendo coisa? Ah, não, velho. Pera aí. Uh, pera. Pera, 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 pera. Ó. A brincadeira é de mau gosto, gente. Vem, vem, vem. Porra, ele cuspe em mim. Isso, beleza. Ah, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Vai. Ó, a gente já... Toma. Ah, tá fácil. É só usar o ambiente contra eles, ó. Ai. Nossa. Ah, não. Apareceu, apareceu. Apareceu o Super Mario. O Magno Super Mario. Toma. Uh, quase, hein. Beleza. Você não vai me surpreender isso aí. A gente bate aqui já, ó. Ó, espera um pouquinho. Ai, ai. Tá, 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 tá. Já matamos três. Bate aqui. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Uh, perfeito. Nossa. Supipa. Pera, eu levei dano de quê? Oxi. Nossa, eu nem reparei eu tomando dano, bicho. Eu já ia falar que eu tinha passado sem tomar nenhum dano, mas... Ah, não. Eu não tô meio aquele dano, não, hein. Não sei de onde que foi, não, mas beleza. Ó, a gente pode quebrar aqui com alguma coisa, tá? Eu só não sei o quê. Eu posso dar flechada ali, posso? Ah, não posso nada. Seria fácil demais. Mas aqui eu posso dar flechada, rapaz. Eu quebrei isso aqui pra isso, então. Isso, a gente já pega essa boleba aqui, ó. Uh, temos mil pontos, hein. Eu só preciso achar uma porta pra upar meu dano de ataque. Pra cá, o que que tem? Nada, por enquanto. Vamos ver mais bicho aqui, não? Tentar me matar? Não vai, né? Achamos a trompeta. Ok. Isso. Você achou a trombeta. A mãe da floresta vai ficar contente. Agora a gente só precisa voltar pra assentamento, né? E entregar esse trompete pra ela. Ah, foi mais fácil do que eu imaginava a trombeta. Tava, tava easy ali. Ó, daqui, eu não consigo passar aqui por enquanto. Aparentemente. Eu tenho que dar um jeito de destruir esse bloco de pedra ali. Bora voltar pro assentamento? Que... Vai que a mãe da floresta me dá alguma habilidade lá pra me quebrar essas pedras ali, né, bicho? Porra, seria de veras interessante e gratificante ter uma habilidade. Essa habilidade dessa. Não vou mentir pra você, não, tá? Esse passarela pitando numa ovelha aqui, tá me chutando. Tá piu, piu, piu. Tá muito piu, piu, piu com o gosto. Ó, aqui. A chama assentamento. Nossa, quase que eu dei isso aqui. Mas tem uma alavanca ali, cara. Essa alavanca aqui, né? Esse aqui já puxa e já abre o portão aqui, ó. Isso, já abri uma portinhola. Agora a gente vai lá na mãe da floresta. Essa ali mesmo. Que eu te falei que era uma mistura de estervo e não sei o que no vídeo passado. Não tem? Pois é. Minha trombeta! Obrigado, amigo emplumado. Você já deve ter percebido, mas essa região não é mais segura. Tem sido assim desde que o rei do pântano chegou pra ficar. É um tremendo alívio eu ter recuperado minha trombeta. Como prometido, conversarei com a floresta e vamos ver se ela ouve sua súplica. Ok? Conversa pra nós aí. Eu tô entendendo, eu tô entendendo, ó. Ó. Ela tá falando floresta. Libera os caminhos pra esse pequeno corvo. Porque só assim ele vai conseguir seguir seu caminho e derrotar o rei sapo. Ela falou exatamente o que eu acabei de falar aqui pra vocês. Você pode ter certeza, porque eu falo trombetês. Olha lá, viu? E tá liberando os caminhos mesmo. Vai sair bicho daí não, não é? Não é, mano, não. Vai sair bicho daí. Ah, não, vai só não. Ah, tá. Pensei que deu muito ênfase assim naquele lugar ali. Eu pensei que ia sair um bicho muito louco dali. Deixa eu ver se ela tem mais alguma coisa pra falar. O coração da floresta agora se abriu pra você. Mas, nossa, esse pântano tá muito suspeito. É rei sapo sentando, não sei aonde. Aí o coração se abriu. Mas, por favor, tome cuidado. Ela não controla as coisas corrompidas dentro dela. Tá, beleza, beleza. Agora, a pergunta que eu tenho pra te fazer é... Onde é que abriu aquele negócio lá, mano? Eu não faço a mínima ideia, velho. Agora eu vou ter que achar, né? Obviamente, como tudo nesse jogo aqui. Não foi aqui não? Não foi não, né? Eu nem cheguei a ver aquele caminho lá pra você ter ideia. Aquele caminho de raiz lá. Ah, ali vai falar que é o assentamento ali. Eu tinha que dar um jeito de abrir esse escadolho aqui, ó. Vamos ver se é pra cá. Não é, né, velho? Já passei por aqui. Ó. Eu não consigo abaixar aquela escada por enquanto. Eu tenho que dar um jeito de dar a volta. Eu tinha que dar um jeito de subir aqui. Eu acho. Ou descei... Nossa, cara. Pra onde é que eu tenho que ir, velho? Vamos descobrir. Daqui a pouco a gente descobre. Calma, tá fácil aqui o jogo, vai. Não tá tão difícil assim quanto eu acho. Né? Né? Ó. Daqui... Eu vou pegar o caminho pra cá. Eu vou tentar refazer o caminho que eu tava. Tentar, né? Deixa eu ver. Não, é porque... De certo... É pra cá. Já passei por aqui. Tem uma semente comida ali. Tá, então a gente vai, ó. Bate aqui, sobe pra cá. Beleza. Vamos ver o caminho que eu tenho que ir. Daqui... Se eu cair aqui, eu morro? Provável. Eu tô com medo de cair. Eu vou morrer, né? Eu vou tentar, bicho. Tô certeza que eu vou vir a óbito ali. Vou perder um... Vou perder um plástico de vida. Ó. Sobe pra cá. Bate aqui. Sobe pra cá também. Fuck, mano. O que é que eu tenho que ir? O que é isso aqui, macho? Esse círculo vai aqui. Só bater nesse negócio aqui e descer pro círculo. Me ativa alguma coisa? A porra nenhuma, né, cara? Tá tirando, velho. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Subir aqui. Plobit. E aí daqui? Não tem lugar nenhum pra ir pra cá. Por que eu tô subindo aqui de novo, velho? Pera. Eu tenho que vir pra cá, eu acho. Calma, não tô perdido. Eu só tô inlocalizado, tá? É diferente as coisas. Eu acho. Ó. Aí daqui? Quê? Ó. Tá, beleza. Então a gente desce pra cá. Esse é o casolho aqui. Não tem ninguém não, né? Ah, ó. Tô me localizando. Tô me localizando. A gente só pra cá. Cara, eu acho que vou ter que bater naquele negócio. A gente subir pra lá. E aí vou ter que fazer a maracuta. Aí, ó. Hum, quase. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Daqui a gente só pra lá. Pera. Beleza. Nossa. Eu jogo demais, cara. Que isso, velho. Aposto que ninguém nunca pensou nisso aqui. Não sei as pessoas que já zeraram esse jogo, eu acho. Talvez. Mas elas não pensaram tão rápido quanto eu. E daqui a gente pega isso aqui. Você tá me tirando que você que eu subi até aqui. Eu comemorei todo esse tempo só pra pegar. Tá. Vou reclamar. Lógico que eu vou reclamar. Jogo. 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 Você não foi ter que subir até aqui só pra isso, né? Ele fez. Tá. Ah, mano. E aí, tá. Ó, pra lá não é. Deixa eu só pra lá de novo. Só pra ver se eu não esqueci nada, então. Rapidinho. Só pra fazer um observations aqui. Não, não tô esquecendo nada. Daqui a gente desce pra cá. Hum. Pra cá tem o quê? Meu, gente. Tem uma portinhola aberta. Ah, aqui foi onde eu peguei mais ponta aquela hora, né? Tá. Entendi. Então. Nossa, eu tô muito perdido, cara. A gente vai tentar ir pra lá agora, então. Nossa, mas a mulher também não falou onde você ia pra ir pro norte, sul, leste, oeste. Noroeste. Aí fica difícil, mano. Ó, só pra cá. E pra cá não tem nada. Cara, que portão é aquele que ela abriu, velho? Pra mim... Ó. Vamos ver se é pra cá que eu tenho que ir, né? Eu tinha que descer essa escadolha. Eu abri esse portão ali, ó. Não, peraí. Calma aí. Tem algum local secreto aqui que eu... Inexplorado. Eu vou descer ali, velho. Eu acho que eu vou descer ali, né? E só consegui descer ali. Pra te falar a verdade. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo descer ali. A gente vem pra... Uh, achei. Olha, olha só. Liberou uma outra escada, hein? Tá fazendo progresso. Olha, liberou uma outra escada aqui. Agora tá mais fácil de ir pra cá, então. Ou seja... Aqui, achamos o portão. Tá lá. Ah, pelo menos. Pegamos 10... Pegamos 300... Vai pular. Nossa, ele pulou muito, velho. Esse... Não... Uh, ali é a portona ali, ó. Vamos lá aumentar meus pontos, né? Deixa eu só ver como é que eu... Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu vou pra lá. Pera. Por que eu coloquei gê? Eu não sei. É emoção. É emoção de estar no controle das coisas. Deixa eu ver aqui. Supondo que eu esteja no controle do jogo. Olha o jogo que tá me controlando. Fica aí a indagação pra você que tá assistindo, tá bom? Cara, eu vou esquecer onde é que tá aquela... Aquela portona lá, velho. Com certeza, tá. Ó, eu venho pra cá agora. Mentira, eu não vou esquecer a porra nenhuma, né? Ah, velho. Sério, cara? Sério que você me mordeu ainda? Cadê a porta? Achei, tá. Vamos lá e vamos dar um upgradezinho nas skills agora, que vai ficar... Mamma mia. Agora, eu só tenho que saber direitinho onde é que tá essa porta. Porque eu não quero ficar meia hora procurando ela de novo, não. A gente vai... Deixa eu ver. Minas altas, ó. A gente só pega o caminho direitinho ali. Ah, tá. Beleza. Não tem como me perder mais. Não é possível conseguir me perder. Ah, essa aqui é a minha mesa. Por isso que aquele anel tá ali. Agora tem a trombeta aqui, ó. Mas eu não entreguei essa trombeta pra não ver. Por que que tá... Nossa, jamais... Eu pensei que... Nossa, jamais saberei, tá. Bem-vindo ao repositório de almas. Ah, você já falou isso aí, ó, Darwin. Vamos lá. Eu tenho 1100 pontos. Nossa. Mais 200... Mais 90 pontinhos. Eu consegui upar dois. Tá, mas não tem problema. A gente vai vir aqui. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é destino. Eu vou upar a força. Ok, sobrou 500 pila. E eu vou upar a magia também, né? Vou dar um... Hum... Eu não vou upar a magia, não, velho. Porque eu sou mais um cara da porrada, não tem? Então a gente vai upar nada mais. Tá, deixa ali. Upar uma força já é um bom sinal. Ah, upar pra cá. Ó, upar uma força tanto pra matar aqueles bichos lá com 3 hits. Eu acho que seria uma boa troca... Uma troca justa, né? Já que eles conseguem me matar com 4 hits. Quase que eu fui mordido. Eu esqueci daquela plantola ali. Toma. Eu não sei como é que quebra essa linha. Agora a gente vai lá pra aquele local. Eu não sei o que que é isso aqui também. Bora. É pra cá, né? É pra cá, né? Eu tô... Eu tô indo no lugar certo, né? Pelo amor de Deus. Uh, é 3 tapas agora pra matar, hein? Não é mais 4. É pra cá mesmo, né? Uh, vou ter que acertar. Ó, ok. Ó, chegamos, hein? Chegamos no local, hein? Chegamos no local secreto, hein? Masmorra de cogumelos. Profundezas esquecidas. Tá bom, tá bom esse local aqui. Tá prometendo. Bora entrar, vai entrar. Vai entrar nas masmorras de cogumelos aqui. Aqui a gente vai desbloquear uma portolha. Isso. Muito bom, muito bom. Tomar uma portolhazinha ali. Eu consigo conversar com ele daqui? Ah, passarinha. Tira eu da jaula. Sapo gordo prendeu brutos aqui. Brutos esperto demais. É igual eu, cara. Você... Então, eu e você somos irmãos de sangue. Nós não somos espertos. Brutos tem ideias boas. O sapo gordo não gosta. Brutos não quer usar máscara do sapo gordo. O sapo gordo não aceita individualidade de brutos. Meu amigo brutos. Eu sei como é que é, cara. Eu só tenho que ativar essa alavanca ali. Eu acho pra te liberar, tá bom? Mas eu não sei como é que faz ainda. Mas assim que eu descobrir, eu prometo que eu volto pra te buscar, mano. E aqui eu tenho que queimar essa bagaceira aqui, né? Daqui a pouquinho eu volto aí, tá bom? Uh! Bicho novo, hein? Gostei, não. Tá. Já aprendeu um ataque dele. Ele dá um... Ele dá um... Não vai? Não vai sumir também, não. Ok, matamos. Preciso de não achar a vôlia pra abrir ali embaixo. Lá vem, lá vem, lá vem. Ei, se enfadou. O que você tá fazendo aqui? Quando meus guerreiros disseram ter visto um curvo suspeito causando encrenque nas ruínas, tive que vir ver pessoalmente. Se vem pegar minha alma, sinto muito. Eu ganhei meu poder honestamente. Só estou aproveitando o sistema que seus senhores criaram. Nossa, não vai cuspir a mim, não, né? Mas só pra achar claro. Lá, mano. Calma aí, ó. Poder. Ah, sai daqui, mano. Isso aqui é poder de verdade, mano. Fogo nas mãos. Como diria a Mr. Polar do Fu. Deixa eu só... O que que tem aqui? Essa portora é gigante aqui. Vamos ver essa. Cefador vivo. Sinto fome de almas. Ah, rapaz. Eu até esqueci o que essa portora faz. Eu nem sei mais. Ó. Dá pra gente liberar o Brutus daqui? Deixa eu ver. Não dá, né? Então, vou entrar aqui. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Por que que ele... Por que que... Toma. Vai. Chora aí. Hã? Toma aí. Vai. Vai. Fica chorando agora. Aí, ó. Tá vendo? Gosta de bater, mas não gosta de apanhar, né? É isso aí. Eu conheço bem esse tipo. Não? Uh, tem um machadão ali, mano. Nossa, só vou ganhar machadolha. Será? Uh, uma machadolha pra quebrar aquelas pedras lá. Ah, inquebrável. Só quebrar com a planta. Talvez já cantei a pedra, tá? Já cantei a pedra pra você. Com certeza é isso. Agora, como é que sobe ali, meu amigo? É uma boa pergunta que... Que só que vai responder ao tempo. Deixa eu descer pra cá. Pra ver o que que tem aqui. Vamos ver o que que tem pra cá, pra esse local. Ó, tem um negócio ali pra colocar. Uh, já sei. Já sei o que que tem que fazer aqui. Espera, é rapidinho. Deixa eu só matar essa plantola ali. Pronto. Ó, morreu. Ok. A gente já bate aqui de novo, ó. Pau. Lá vem, lá vem. Vem, vem, vem. Parece os bichos daqui do beiro de casa, mano. Esses negócios aqui. Muito suspeito, né? O jogo tá plagiando no beiro da minha casa. Pronto. Matei já, vai. É, no beiro daqui de casa tem uns bichos assim. Não pode... Se você... Se você for tomar um banho... Você tem que ir de chinelo, tá ligado? Porque o chinelo sobe na sua perna e já sabe o que acontece. Quando você tá pelado e algo sobe nas suas pernas? Pois é. O que? Deixa eu vir pra cá. Calma. Eu vou plantar aqui só pra... Eu tenho um óbvio, vai. Eu consigo esbanjar uma e deixar ela ali. Vou deixar ela ali quietinha, tá? Deixa ela quieta ali. Deixa eu queimar essa teia de areia. Porque eu fico com a cara dela, não. Vai que libera alguma coisa. Eu não libero por nenhuma, né? Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá. Bora, tem uma chavou ali, hein? É só acender o treco aqui que vai liberar? Eu vou começar a brotar bicho aqui pra cacete. Que é o que provavelmente vai acontecer, né? Quer ver? Nossa, é um enigma isso aqui, né? Ah, tá. Entendi, entendi. Tem tempo, tem tempo, tem tempo. Tem que ativar as duas alavancas, ó. Mas aí, meu jogo. Você facilita demais, né? A gente sabe o que é pau. Pronto. Ó lá, ó. Ok. Liberamos aqui. Essa chave, eu sei onde que eu vou usar ela, eu acho. Pegando o caminho de rato aqui. Voltamos lá pra portinhola. Eu só vou conseguir liberar o Brutus depois que eu pegar o Machadão pra liberar ele. Com certeza, né? Provavelmente, eu acho. Assim espero. Isso aqui não libera, não? Não libera, não. Pera, e agora? Eu tenho que ir pra onde? Eu falei que eu sabia usar a chave, eu menti pra você, tá bom? Ah, é aqui embaixo. E como é que eu chego ali? É aqui, ó. O que eu uso a chavolha? Pera, que lugar é esse? Como é que eu cheguei aqui? Nossa, eu nem lembro mais desse local, cara. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Onde tem a portona. Tá, entendi, entendi, entendi. Como é que eu uso a chave lá, então? Mano? Ó, chegamos no local novo aqui, hein? Deixa eu só... É, chega, vamos, vamos embora. A gente vai, a gente vai descobrindo caminhos novos e vai começando a liberar as coisas, porque eu não faço a nem... Pra te falar com a verdade, eu nem sei onde que eu tô. Tá, mas... Eu não consigo passar aqui, né? Consigo, não. Ah, tem outra chave ali, ó. É só quando pegar uma retona. Nossa, tomara que essa marrita... Tomara que essa marrita... Faça o que eu tô pensando que ela vai fazer, tá bom? Porque se ela não fizer, mano... Eu vou ficar revoltado, eu vou ficar muito revoltado com esse jogo. Olha ela lá, ó. Tô só esperando por as mãos nela. Deixa eu vir pra cá só pra eu ver o que eu tenho que fazer aqui rapidinho. Pra cá não é. Pra cá. Então. Cara, que local é esse? Ah, eu já estive aqui, né? Com certeza eu já estive aqui. Uh, vou dar uma volta ali pra pegar aquela... Aquela alma ali. Mais pontinhos, daqui a pouco a gente vai lá e consegue liberar mais coisa. Só queimar aqui, ó. Fácil. Uh, tem 630, hein? A gente queima aqui agora também. Com o quê, né? Só se for tirar o poder do... Aqui agora, beleza. Entra aqui. Nossa, tem cara de muito peligroso isso aqui, cara. Isso aqui tá com a cara de... Hum, vai dar merda, hein? Vai dar, vai, vai, vai. Com certeza. Eu tô com vida cheia, tô. Eu tô com vida full. Vou encarar? Com certeza. Nossa, bora. Vem. 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 Ai. Tchau. Ok, matamos aqui. Beleza. A gente já bate ali naquela plantolha, ó. Ela vai cuspir. Toma. Beleza. Não cuspir em mim. Não cuspir em mim, coisa feia. Todo mundo que gosta de cuspir... Ih, troca. Batei na plantolha, batei na plantolha. Ok. Ela só matou um, cara. Inútil. Hein? Hein? Matou ninguém. Ai, encoste ela no nariz. Ei, ei. Que isso? Os bichos são ligeiros, cara. Olha isso. Tá, agora. Vou só ser cuidado, ó. Ah, beleza. Calma. Como é que eu recupero minha... Ah, velho. Eu achei, achei, achei. Aqui, ó. Ah, agora eu entendi pra quê. Pelo amor de Deus, velho. Acerta essa porra dessa flecha nesse bicho aí, bicho. Que que é isso, cara? Mano, eu juro... Nossa, eu vou acertar. Calma. Espera um pouco, espera um pouco. Aí, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Foi fácil. Na primeira flechada eu matei ele. Tá vendo? Como um cara bom joga. É assim que um cara bom. É assim que funciona. Uma coisa... Uma gameplay de alta qualidade. Uh, achei uma alma aí pra porta. Presa em uma masmorra imunda. Não era assim que eu queria perecer. Vou revoar. Vai lá pra portinhola, vai. Agora só falta mais quatro. Depois a gente abre a porta. Ok. Tá, aqui foi fácil, vai. Por essa aqui ninguém esperava, né? Que eu ia passar, que eu ia me sair tão bem aqui e matar os bichos tão rápido. Né? Mas daqui agora eu devo ir pra algum canto que eu não faço a mínima das mínimas ideias. Deixa eu só dar uma explorada aqui dentro rapidinho de novo, porque eu quase não andei aqui, né, cara? Ah, andei sim, vai. Tem nada pra fazer aqui. Acabou. Deixa eu ver. Não tem mais nada aqui não. Vambora. Vamos sair daqui, ó. Né? A gente sai por aqui e... Faz alguma coisa aqui que eu não faço a mínima ideia do que é que eu tenho que fazer. Mas eu vou descobrir. Só que... Eu vou descobrir isso no próximo vídeo, porque esse vídeo vai ficando por aqui. E eu espero que você tenha gostado. No próximo a gente vai tentar catar aquela marretona lá, que aí sim eu vou conseguir quebrar essas pedrinhas ali. De formas primorosas e bem feitas, tá ligado? Eu acho, né? E tomara que ela dê um dano bacana também, porque toda marreta em jogo assim dá dano, né? Eu acho. Talvez, quem sabe. Espada também, mas aí me espada você vê que o quase não dá dano. Mas enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Falou. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto